Muito boa tarde a todos, agradeço a presença de todos que aqui se encontram e declaro aberta mais esta sessão pública da Comissão Nacional da Verdade, desta feita para a apresentação de relatório preliminar de pesquisa relacionado às investigações que a Comissão Nacional da Verdade conduziu para apuração das circunstâncias da prisão, da morte, da execução e do desaparecimento dos restos mortais de Epaminodas Gomes de Oliveira, sendo que este caso é um caso que se reveste de particular importância para a Comissão Nacional da Verdade, porque é o primeiro caso em que a Comissão Nacional da Verdade, através da sua conduta, das suas diligências, da sua investigação, consegue restituir à família os restos mortais de uma pessoa desaparecida por força da conduta do regime militar. Tem sido uma preocupação enorme da Comissão Nacional da Verdade, talvez a nossa prioridade, justamente a investigação sobre a situação dos desaparecidos, porque nós entendemos que essa é a situação, entre tantas situações dramáticas, a mais dramática, a situação de uma família que não consegue saber exatamente o que houve com um de seus integrantes e onde é que estão os restos mortais. A Comissão tem tido enorme dificuldade em que pese o trabalho de investigação, porque conforme a Comissão foi apurando, e isto foi sendo divulgado através de relatórios preliminares de pesquisa, o Estado brasileiro, em determinado momento, atuou deliberadamente com uma política política de extermínio e ocultação de cadáveres. E nós pudemos, então, apurar, inclusive por testemunhos de agentes da repressão, métodos de desaparecimento de corpos. O testemunho, por exemplo, do Coronel Paulo Malhães, que depois foi assassinado, sobre as circunstâncias do desaparecimento de corpos, tanto aqueles oriundos da Casa da Morte de Petrópolis, como de outras localidades, revelou realmente um método, rotina, para que corpos fossem jogados no mar ou, então, em rios da região serrana de Petrópolis, de tal sorte que não pudessem ser localizados. Posteriormente, nos depoimentos colhidos pela Comissão Nacional da Verdade, com, em especial, depoimento do delegado da Polícia Civil do Espírito Santo Aposentado, Dr. Cláudio Guerra, que revelou a forma como corpos saíram da Casa da Morte e foram, então, levados para incineração na usina Cambaíba, no Norte Fluminense, e eram, então, os corpos eliminados por incineração. Isto faz com que a Comissão, evidentemente, tenha que se ver diante da realidade que, em muitos casos, nós poderemos até saber a história, mas nós não conseguiremos restituir os corpos nós, as famílias, porque os corpos não existem mais. O fato de que nós, neste caso de Palminô das Gomes de Oliveira, tenhamos, por força da investigação, conduzida com enorme dedicação e competência pela equipe de colaboradores da Comissão Nacional da Verdade e de colaboradores de outras instituições do Estado, conseguido, então, através dessa investigação, localizar os gestos mortais e devolver à família, é, para nós, um momento muito importante. Eu diria que, hoje, mais do que uma audiência pública, o que os senhores vão presenciar aqui é uma cerimônia, é uma cerimônia de reencontro familiar. E isto é algo que honra sobremaneira a nós da Comissão Nacional da Verdade. Se algum mérito pode ser identificado na nossa Comissão, certamente está de perseverar nessa busca em benefício das famílias e, para nós, isso é muito importante. Nessa esteira, inclusive, registro, desde já, que, na semana que vem, no dia 4 de setembro, se celebra 25 anos da descoberta da vala do cemitério de Perus, da vala clandestina em que foram enterrados os restos mortais de vítimas da repressão. E, na mesma esteira desse esforço, que foi bem sucedido no caso de Paminondas Gomes de Oliveira, a Comissão Nacional da Verdade deixa como legado para a sociedade brasileira uma estruturação, junto à Universidade Federal de São Paulo, de um laboratório de antropologia forense, que está, então, fazendo a perícia desses restos mortais encontrados na vala de Perus, para que se possa localizar, pelo menos em alguns deles também, exatamente a quem pertence, de tal maneira que possam ser restituídos as famílias, assim como se fará hoje com Epaminondas Gomes de Oliveira. Portanto, conforme tive a oportunidade de relatar ao Epaminondas de Oliveira Neto, que nos dá muita honra estar aqui conosco, é um evento que é importante para a família, mas é importante para o Brasil, para o Brasil. Ou seja, essa possibilidade na linha fundamental da comissão da identificação da verdade para o resgate da memória, essa cerimônia, como eu prefiro chamar, é uma cerimônia de um simbolismo que ultrapassa até as circunstâncias por si só muito importantes da restituição à família, da entrega à família dos restos mortais de Epaminondas de Oliveira. Eu estou aqui acompanhado da mesa, então, do neto do Epaminondas, que vai fazer o fecho deste ato cerimônia, já que agora eu vou passar a palavra à equipe de peritos que vai fazer a apresentação do caso, este material está acessível a todos, vai ser colocado, como todos os nossos relatórios preliminares de pesquisa, na internet, no site da comissão, de tal maneira que qualquer pessoa no Brasil e no mundo tenha acesso a essas informações, e esta apresentação vai ser feita de tal maneira que, posteriormente, a imprensa possa até checar as questões, apresentar as questões que julgarem importantes. Eu estou aqui acompanhado de Daniel Lerner, que é delegado da Polícia Federal, mas que está cedido à Comissão Nacional da Verdade e que foi o responsável por essa investigação e que vai conduzir a apresentação deste caso. Daniel tem já desempenhado o comando de investigações muito importantes da comissão, esteve, inclusive, na usina Tambaíba para apurar a situação de incineração nos fornos da usina de vítimas que foram extraídas da Casa da Morte e, portanto, chefia com muita competência, mais uma vez, uma investigação. E eu quero também registrar a presença na mesa de dois peritos do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, Aloysio Trindade Filho e Maltos Fonseca Galvão, que colaboraram de maneira extremamente importante com a comissão, porque foram eles que ajudaram realmente a localizar de maneira exata os restos mortais de Epaminondas, Gomes e Oliveira, permitindo, então, que essa história tivesse um final. Eu vou passar a palavra ao Daniel e, depois, o Daniel poderá também acionar os nossos dois colegas, a quem eu agradeço, agradecendo também ao Governo do Distrito Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal por toda a colaboração que tem dado à Comissão Nacional da Verdade. Daniel, então, destaco a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, doutor Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Boa tarde a todos e a todas. Como o senhor disse, doutor Pedro, para nós, hoje, esse é um dia de coroamento, sobretudo, é um dia de conclusão de um trabalho muito gratificante, que trouxe muita satisfação a toda a equipe. Eu, aqui, apenas represento esse grupo. É um grupo composto pela Suelen Neto Pires Maciel, que está aqui na mesa também, pela Amanda Oliveira Reis, que está sentada ali na plateia de roxo, o André Botelho Vilaron, que está ali de pé no canto, e também, para além da nossa pequena equipe de investigação, para os nossos colegas e parceiros nessa empreitada da Assessoria de Comunicação, chefiada pelo Marcelo de Oliveira, que está ali sentado no laptop, e também o Tiago Vilela e, mais recentemente, o Davi aqui à frente, fazendo a transmissão via internet ao vivo. Então, a gente, considerando esse momento de conclusão e coroamento, a nossa intenção é fazermos uma apresentação que permita a todos entender como essa investigação se deu e ao que ela nos levou, a quais resultados, além do seu ponto culminante, como o senhor disse, doutor Pedro, a identificação e a entrega dos restos mortais de Epaminondas Gomes de Oliveira, a sua família. Eu vou pedir à Suelen que passe a primeira lâmina. A nossa investigação sobre o caso Epaminondas começou de uma forma bastante simples, pesquisando expressões-chave na base do Arquivo Nacional. E a gente, desde o início da comissão, uma dessas nossas esperanças sempre foi com a busca de operações militares, seja com o input da mera expressão operação ou da expressão operação combinada com outros vocábulos, como pajussara, cristal, radar, operações já previamente conhecidas, a própria Operação Mesopotâmia também. Então, a partir de uma busca desse tipo, nós localizamos alguns conjuntos documentais relativos à Operação Mesopotâmia. Um primeiro deles, um documento do alto comando, do comando militar do Planalto, vamos dizer, das mais altas autoridades do comando militar do Planalto, décima primeira região militar aqui em Brasília, certamente uma das áreas militares mais sensíveis e importantes na época, e que dá conta de um amplo planejamento minucioso em termos de forças aliadas dentro do próprio regime, efetivo a ser empregado. Isso que a gente vê nesse primeiro conjunto documental relativo à Operação Mesopotâmia. Importante destacar, identificando os responsáveis por essa operação em seu plano mais alto, os comandantes de Óscuro Gonçalves Vale, o general de divisão comandante do comando militar do Planalto, a mais alta autoridade nesse exército, e do seu chefe do Estado-Maior, o coronel Henrique Beckmann Filho. Então, esse é um primeiro e relevante documento da Operação Mesopotâmia, que deu os contornos gerais de como se desenharia essa operação. Em seguida, e um documento sobre o qual nós nos detivemos mais, um conjunto de 32 páginas contando detalhes de como a Operação Mesopotâmia de fato se desdobrou na região do Epaminondas e dos seus familiares que aqui estão. Aproveito inclusive, desculpe o meu nervosismo inicial, para cumprimentar a família do Epaminondas, na pessoa do meu amigo Epaminondas, Cromo, Emanuel, Nora, e estender esses cumprimentos à família também lá em Porto Franco, que a gente espera poder encontrar nesses próximos dias. Então, nesse conjunto documental da Operação Mesopotâmia levada a efeito, a gente encontra a marca, o timbre, do Ministério do Exército do Gabinete do Ministro CIE. Então, fica comprovado que, no âmbito do planejamento e do desenvolvimento dessa operação, essa operação passou diretamente pelo Gabinete do Ministro do Exército e pela unidade do Centro de Informações do Exército, no Gabinete do Ministro. Aqui, um pequeno detalhe desse documento, mostrando os dizeres secretos, a expressão secreto, e o detalhamento acerca de como essa operação seria conduzida. os deslocamentos que seriam feitos por via terrestre, por via aérea, o contingente de militares a ser empregado, a patente de cada um, um planejamento bastante minucioso. E nessa segunda lâmina, sobre os destacamentos selecionados, a gente encontra o comando por um oficial-general, que está mais adiante da apresentação identificada, além de dois oficiais superiores com essa função EM de Estado Maior. E aí, alguns desses destacamentos, num total de 36 militares, pertencentes a essas diferentes unidades. CIE, do Distrito Federal, essa unidade do CIE do Gabinete do Ministro, Centro de Informação do Exército, do Comando Militar do Planalto, que planejou a operação, 11ª Região Militar, Brasília, e da 3ª Brigada de Infantaria, que é quem, de fato, a unidade que levou a cabo essa operação. Essa folha elegível e com bastante texto, ela dá conta da doutrina militar empregada e de algumas diretrizes mais gerais usadas para a operação, não tanto em termos de efetivo, deslocamentos, mas os conceitos a serem empregados nessa operação. Esse recorte daquela página indica a montagem de equipes de 4 a 6 homens em trajes civis dissimulados, a paisana, que a necessidade de um levantamento de informações bastante minucioso, a infiltração de agentes, essa expressão grifada em negrito, ação executada debaixo do maior sigilo e com o máximo de intensidade, quer dizer, uma ação de infiltração e quando eclode, para resolver a situação rapidamente. E um aspecto muito importante também, porque faz parte das investigações da Comissão Nacional da Verdade como um todo, a comprovada participação de empresas estatais, como o DNR, cedendo espaço físico e veículo, inclusive para a tortura, o espaço físico, e o uso da Força Aérea Brasileira. A gente sabe que existem relatos do emprego de aviões da Força Aérea Brasileira em outros casos, mas é difícil a comprovação e, nesse caso, isso é seguro. Aqui, um novo desdobramento de detalhes sobre esse tipo de doutrina militar e de como a ação foi desencadeada, que diz que a presença do Exército só poderá ser caracterizada ao final da operação, se for o caso, por uma demonstração tipo operação presença. Então, demonstração tipo significa, ao final do êxito da tua operação, você faz uma demonstração de superioridade física e de humilhação do adversário. Isso em linhas gerais. Então, nesse caso da Operação Mesopotâmia em Porto Franco e Tocantinópolis e região, isso consistiu na exibição em caminhão com os presos, após espancamento, algemados, amarrados com corda, exibidos como páreas, como inimigos públicos. E aqui, um pequeno detalhamento sobre a presença de oficial da FAB, O.A., um oficial da Aeronáutica, segundo a gente decodificou, junto ao elemento que opera uma necessidade, se afirma. Quer dizer, é a orientação de que se extrai dessa Operação Mesopotâmia a conveniência e a importância de um oficial da Aeronáutica em operações desse tipo. Aqui, uma conclusão parcial da Operação Mesopotâmia, dizendo aspectos climáticos, a dificuldade de se chegar numa região como essa, considerações gerais para uma nova ação na região. E aqui, identificando o responsável comandante por essa operação, o General de Brigada Antônio Bandeira, então comandante da 3ª Brigada de Infantaria do Comando Militar do Planalto, 11ª Região Militar, que posteriormente seria responsável também por outras incursões militares, operações de envergadura ainda maior na região do Araguaia. E aqui, um documento dando conta da difusão desse relatório. Então, quando se consolidou esse relatório, como a operação se desdobrou, as suas conclusões, isso foi difundido para as mais altas autoridades militares da época. os comandantes dos exércitos 1, 2, 3, 4, além do Comando Militar da Amazônia, os chefes do SNI, Agência Central, e também do SENIMAR e do CISA, os Serviços de Inteligência da Marinha e da Aeronáutica. Então, isso demonstra, documentalmente, que se quis fazer um uso como modelo, como uma referência do obtido com a operação mesopotâmia. em seguida, por favor. Essa difusão para essas altas autoridades fazia parte dos expedientes normais da comunidade de informações. Então, ele não chega a provar cabalmente que isso havia constituído a operação como modelo. Mas chama atenção o anterior. Essa difusão, uma difusão depois de concluída a operação, especificamente para o governador do Maranhão e para o ministro do interior à época. É um documento mais raro de se encontrar do que essa difusão tradicional do SNI. E esse documento é encaminhado para o governador à época, Pedro Neiva de Santana, e para o ministro do interior, José Costa Cavalcante, que é um dos presentes à reunião do Conselho de Segurança Nacional, que decretou o ato institucional número 5. Essa pessoa, que já nesse momento estava nessa posição de ministro do interior, ele depois ocupa altas patentes até o final do período do regime militar, perdão, de 1985. Isso um mapa da operação, mostrando essa região fronteiriça do Maranhão, Pará, Goiás, atualmente Tocantins, e mostrando também que essa operação mapeava o líder camponês Zé Porfírio, tido como a maior liderança camponesa do Brasil, perseguida pela ditadura militar, e que mostra o vínculo entre a operação Mesopotâmia e a operação antecedente Trombas e Formoso. Então, há uma sucessão clara, incontestável, da operação Trombas e Formoso, em 1964, da operação Mesopotâmia, em 1971, e depois do início das operações no Araguaia, em 1972. E aí, então, diante desses documentos, a gente passou para um levantamento dos desaparecidos nessa região. E a gente chega ao nome, no Distrito Federal, dos desaparecidos Epaminondas Gomes de Oliveira, do José Porfírio de Souza, a quem eu me referi, que foi eleito deputado estadual por Goiás antes do golpe, e os desaparecidos em Goiás, Marco Antônio Dias Batista, que é o mais jovem morto e desaparecido pela ditadura, com 14 ou 15 anos, o Durvalino Porfírio de Souza, que é o filho do Zé Porfírio, que desapareceu em circunstâncias muito misteriosas em um estabelecimento manicomial, além do casal Márcio Beck Machado e Maria Augusta Tomás, que também são objeto de uma investigação especial por parte da Comissão Nacional da Verdade. Voltando um pouco à documentação da Operação Mesopotâmia, é importante dizer que ela traz o Epaminondas Gomes de Oliveira numa posição de destaque. Então, o Epaminondas encabeça a lista das pessoas procuradas e ligadas à AP, Ação Popular, na sua dissidência a partir do Revolucionário dos Trabalhadores, PRT. Então, o Epaminondas encabeça uma lista de cinco pessoas, todas muito conhecidas da família e que, depois, certamente, o Epaminondas Neto poderá acrescentar mais detalhes. Muito interessante também essa listagem que comprova, pelo próprio documento da Operação Mesopotâmia, que o Epaminondas foi trazido para Brasília, apresentando uma cadeia de custódia completa do que aconteceu com o Epaminondas preso. Ou seja, o relatório da conta de que foram efetuadas 32 prisões, muitas delas identificadas pela Comissão na viagem que fez a Porto Franco, e nomina o Epaminondas ali na posição número 11 como uma pessoa trazida para Brasília no avião da FAB. Então, à medida que a gente foi descobrindo esses documentos e vendo a riqueza e a importância deles, a gente foi pesquisar nos livros de referência oficiais, principalmente no livro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, publicado em 2007, sob a gestão do então ministro Paulo Vanucchi, uma publicação com todos os casos da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. E esse livro traz o verbete do Epaminondas sem uma fotografia sequer, mas dando conta dos avanços obtidos já naquela época em relação à Mesopotâmia, nomeadamente a partir de um furo de reportagem de Matheus Leitão, que está aqui presente, de Elmano Silva e também de mais um colega de vocês, Tiago Vitale. Então, já havia algum acúmulo e conhecimento sobre esse caso, especificamente por conta dessa reportagem, que consta do verbete da Comissão Especial, mas havia lacunas a serem preenchidas ainda em relação ao caso do Epaminondas, principalmente quanto à sua localização e identificação. Então, a partir disso, o grupo começou a pesquisar documentos específicos ligados ao Epaminondas ou com outras expressões-chave que pudessem levar alguma informação importante. E é nesse contexto que a gente localizou as primeiras fotos do Epaminondas no momento da sua prisão e que foram muito importantes depois para o trabalho de antropologia forense, para o trabalho pericial, que vai ser descrito com muito mais propriedade pelo Aluí. Encontramos também, de maneira bastante surpreendente nessa documentação, uma carta da filha do Epaminondas, da Beatriz, uma das filhas do Epaminondas, fazendo um pedido diretamente ao presidente Médici, em 16 de setembro de 71, pedindo a remoção do cadáver do pai dela para Porto Franco. Então, nós constatamos que a notícia da morte do Epaminondas havia chegado à família, mas nós ficamos sem saber o que teria se desdobrado a partir de então, que nível de informação a família teria sobre aquilo e que nível de providência teria sido adotada pelo regime no sentido de restituir esse corpo identificado. Então, esse é um conjunto documental também bastante importante. Ele mostra como essa carta recebida no gabinete pessoal da Presidência da República é encaminhada para o gabinete militar, para o então chefe do gabinete militar, João Figueiredo, e o gabinete militar da Presidência encaminha isso, entrega em mãos a um despacho manuscrito ali que revela isso, que foi recebido esse documento em mãos, pedindo para que o SNI apure o que existe naquele caso, porque tem um ente familiar pedindo o corpo e para que aquela situação possa ter alguma solução. é quando se localiza também a realização de uma sindicância feita pelas Forças Armadas, de modo genérico, feita pelo regime, na qual foram perguntados, inquiridos essas pessoas que aparecem, Major Valnei Pedreiro Holanda, Cabo José Nazareno Rodrigues, o Terceiro Sargento Eduardo Ribeiro de Souza, o segundo tenente Leônidas de Abreu, e o médico, capitão médico, doutor Anselmo Schwingel, que é quem lavra o atestado de óbito do Epaminondas. Então, a gente constata que foi feita uma sindicância para apurar por que o Epaminondas morreu. A gente viu que ele foi preso na Operação Mesopotâmia, foi trazido de avião para Brasília, e que aqui ele morreu. Então, o Exército instaurou essa sindicância com a finalidade de informar a família uma vez que recebeu uma carta da filha do Epaminondas. Essa documentação segue sendo encaminhada, tramitando, isso tem mais o interesse de mostrar quais autoridades inequivocamente tomaram conhecimento dessa situação, e como elas encamparam uma situação muito pouco crível, para usar uma expressão leve. Então, essas outras duas lâminas dão conta dessa tramitação, inclusive pelo chefe de gabinete do SNI. Como essa sindicância foi instaurada e aquilo precisava ser difundido para toda a comunidade estratégica do regime, o SNI produziu uma informação que é essa que se tornou a principal peça de toda a investigação. É a informação 834, de 1971, que ela afirma que o Epaminondas faleceu no dia 20 de agosto de 71, em consequência de uma uremia, de uma insuficiência renal, como uma causa aparentemente natural, uma causa de saúde, e que ele teria sido enterrado no cemitério da Asa Sul de Brasília. Na época ainda não se chamava Campo da Esperança. E dando uma localização, com quadra e lote, e fazendo uma afirmação aqui, reafirmando uma norma funerária, aparentemente sem nenhum sentido, de que nenhuma sepultura poderia ser reaberta em um prazo de 5 anos para adultos. Então, quando o grupo descobriu esse documento, a gente pegou e foi diretamente para o cemitério para ver se o registro do cemitério conferia com essa informação produzida pelo Serviço Nacional de Informações. Havia, além disso, uma guia de sepultamento, dando conta do sepultamento nessa quadra e lote indicado naquela peça de informação do SMI. E, a partir da boa vontade da administração do Campo da Esperança, consultando os livros, nós pudemos verificar que naquela sepultura indicada não estava sepultado Epaminondas, havia uma outra pessoa sepultada, mas que numa sepultura muito próxima àquela havia uma pessoa de nome Epaminondas Gomes de Oliveira enterrado e isso era perfeitamente atestável pelo cemitério, com uma margem de segurança pela importância que o cemitério atribuiu a esse tipo de registro, o que não é uma situação comum. A comissão investiga muitos casos de cemitério nos quais é impossível conseguir uma prova definitiva pela precariedade dos registros que esse tipo de estabelecimento ainda tem no Brasil. Essa é uma folha, então, do cemitério Campo da Esperança atestando que Epaminondas Gomes de Oliveira se encontrava sepultado nesse lote, que não era o do SNI, como bem marcou o doutor Pedro, mas que nos permitia, com uma margem de convicção maior do que o habitual, partirmos para um trabalho de campo, um trabalho de exumação com o emprego do aparelho GPR, que foi um trabalho feito pelo perito do Departamento de Polícia Federal, Marcelo Blum, que está aqui hoje também. Então, uma vez diante dessa convicção, o grupo partiu para realizar outras diligências investigativas que pudessem reforçar a margem de informação a ser confrontada sobre Epaminondas. Quer dizer, a gente não sabia o que a gente ia encontrar com exumação, então a gente procurou se cercar da maior quantidade possível de provas. E o primeiro caminho foi pedir documentos para os dois hospitais em relação aos quais havia referência que ele teria passado, o hospital de base de Brasília e o hospital da guarnição militar em Brasília. Havia uma informação um pouco truncada, aparentemente, difícil dizer de modo intencional, mas suspeita a forma de revelar exatamente onde aconteceu o óbito, em que circunstância. Então, havia uma dúvida se o Epaminondas teria falecido no hospital de base ou no hospital da guarnição militar, atual hospital de área de Brasília. Então, nós oficiamos ao hospital de base, que muito solicitamente abriu seus registros de atestado de óbito, inclusive para a gente verificar se o Epaminondas poderia ter um atestado de óbito lavrado sob outro nome. Então, essa ficha é um exemplo de dezenas de fichas que a gente consultou para ver se uma pessoa com morte traumática de maneira semelhante poderia eventualmente ser o Epaminondas. E aqui, um ponto que merece destaque, a comissão se dirigiu ao hospital de área de Brasília, esse hospital militar, inclusive com peritos da Comissão Nacional da Verdade, o Pedro Cunha e o Mauro Iareg, que também ajudaram em outras etapas do trabalho, quando foi informada a comissão de que o hospital dispunha de muitos arquivos mortos em muitas caixas antigas, que seria um trabalho difícil, mas que poderiam ser encontrados documentos relativos ao paciente Epaminondas do Ames de Oliveira. Então, esse documento é uma resposta que o hospital dá ao então coordenador da comissão, Dr. José Carlos Dias, dizendo que havia, Dr. Pedro, uma orientação normativa para todas as unidades militares, já desde aquela época, no sentido de que qualquer pedido feito sobre o período de 1964 e 1985 deveria passar pelo gabinete do comandante do Exército. Então, o hospital, mesmo em posse de documentos, não teria autorização para fazer essa entrega, a não ser após a anuência do gabinete do comandante do Exército. Eu chamo atenção para esse aspecto, que foi retomado na semana passada pela identificação pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, de uma outra orientação de mesmo sentido e que reforça essa orientação de 2010, essa de 25 de fevereiro de 2014, em que o comandante do Exército determina peritoriamente que qualquer informação a ser fornecida à Comissão Nacional da Verdade ou informações relacionadas aos eventos ocorridos entre 64 e 85, só possam ser fornecidas pelo comandante do Exército, pelo gabinete do comando do Exército. Esta segunda orientação é de 25 de fevereiro de 2014, exatamente uma semana após a Comissão Nacional da Verdade ter apresentado ao Ministério da Defesa e ao Ministro o pedido de instauração de comissões de sindicância para apuração de desvio de finalidade em sete unidades administradas pelas Forças Armadas. Hoje, a Comissão Nacional da Verdade tem convicção pela somatória desses elementos que há realmente, de maneira documentada, uma resistência grande por parte das Forças Armadas em fornecerem as informações solicitadas pela Comissão Nacional da Verdade e, no caso específico desse documento de 2014, inclusive pelo Ministério Público Federal. Isso é uma situação grave porque a Comissão Nacional da Verdade não é uma organização não governamental. A Comissão Nacional da Verdade é um órgão do Estado brasileiro, constituído por lei votada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Senhora Presidenta da República. Portanto, quando a Comissão Nacional da Verdade, no exercício das suas atribuições legais, requer informações, o fato de que essas informações não sejam fornecidas ou sejam dificultadas constitui, inclusive, uma burla à legislação e às prerrogativas legais da Comissão Nacional da Verdade. É um quadro grave, é um quadro que vai ser objeto de tratamento e de avaliação em reunião do colegiado da Comissão Nacional da Verdade, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 2, no período da manhã, em São Paulo, onde nós vamos tratar dessa situação porque está se caracterizando para nós realmente uma articulação destinada ao fim e ao cabo, a palavra pode parecer forte, mas o efeito é este, a obstrução dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Isso vai ficar evidente agora na própria apresentação dos documentos subsequentes pelo Daniel. Então, vejam que a informação que se tinha do hospital é que havia em arquivo morto um conjunto grande de documentos que poderia ser pesquisado com a finalidade de se prospectar informação sobre o caso do Epaminonas. Vocês vão verificar qual é o desdobramento. Então, a gente, com essa informação da possibilidade, doutor Pedro, de localizarmos esses arquivos, nos colocamos, nos prontificamos à disposição do hospital, com três ou quatro pessoas que estavam acompanhando essa investigação à época, mas recebemos uma resposta muito lacônica e duvidosa, em janeiro desse ano já, do chefe do gabinete do comandante do Exército, o general de divisão Mauro César Lorena Cid, respondendo que, entre aspas, no hospital militar de área de Brasília, não foram encontrados registros relativos ao paciente Epaminondas Gomes de Oliveira. Então, não houve qualquer tipo de justificativa de que trabalho de levantamento teria sido feito, mas, simplesmente, se colocou um ponto final na pretensão da comissão de ter acesso a esses prontuários médicos, que teriam informações valiosíssimas sobre dados antropométricos do Epaminondas. A gente, à época, não tinha um contato estreito ainda com a família, que pudesse nos permitir esse acesso por outros meios. Então, qualquer informação sobre o Epaminondas, de fotografia, estatura, biotipo, que, enfim, causa mortes e outros tantos aspectos seriam muito valiosas. Então, isso que aconteceu, mas isso não prejudicou o andamento das investigações, felizmente, e a comissão realizou essa exumação e colheu material genético de quatro familiares do Epaminondas, o Epaminondas Neto, que está aqui hoje, o Cromwell de Oliveira Filho, que também está aqui, e do Epaminondas Filho, pai do Manuel e da Nora, que estão aqui hoje presentes, e da dona Beatriz, que foi a pessoa que escreveu a carta ao presidente Médici pedindo a restituição do corpo do pai e irmã do Epaminondas. Então, com isso a gente conclui essa parte dessa apresentação em PowerPoint, mas a gente gostaria de apresentar cinco breves trechos de depoimentos que a gente colheu, porque essa, na verdade, foi a etapa, acho que mais rica, doutor Pedro, da investigação, que foi a etapa conduzida em Porto Franco, muito graças ao trabalho feito pelo Epaminondas e pelo Cromwell, que contou também com a ajuda de toda a família. E aí E aí